Música Salve, salve galera! Meu nome é Vitória Oliveira e sejam bem-vindos a mais um Tá Valendo! Hoje teremos a cobertura da cerimônia de imersão pedagógica com a aluna Priscila, abordando os momentos marcantes do evento de encerramento do ciclo de 5 anos do curso de pedagogia. Então fica ligadinho aí no programa! Música Estou aqui com a professora Artemisia. Professora Artemisia, o que você achou do evento? O que é o evento? O que é a imersão pedagógica para você? A imersão pedagógica é um momento em que nós temos de nos reunirmos com os nossos alunos que estão se formando em pedagogia e podermos finalmente colocar aquele momento de agora vocês conseguiram, vocês são vitoriosas, são vitoriosos e merecem essa conquista. E qual é o sentimento de estar formando, de estar saindo dessa turma? Como é que você está sentindo aí dentro? Ao mesmo tempo que eu estou muito feliz com a vitória de todos, que eu fico muito feliz mesmo. É uma conquista que eu sei que é muito importante, mas também fico muito triste porque eu vou perder meus anjinhos. Mas eu sei que o futuro está lindo, está esperando por vocês e tem que ter uma capacidade imensa para estar aí nesse mercado de trabalho. E que essa profissão, ela é muito mais do que ser professor, é ser um ser humano completo. Então, para mim, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste e com saudade. Mas a felicidade é bem maior. Que Deus ilumine o caminho de todos que estão concluindo. Obrigada, professora Artemisia. Obrigada, professora Artemisia. Estou aqui com a Letícia Félix. Letícia Félix, o que você achou do momento e o que você espera para o futuro? Bom, esse momento foi muito gratificante para todos. Foi um momento muito importante, onde marca o encerramento de mais um ciclo. 50%, porque ainda falta a nossa colação. Mas foi um momento muito importante estar com as nossas famílias, com os nossos amigos, aproveitando esse momento. E assim, eu acho que o pensamento de todas nós em relação ao futuro é uma vida de sucesso. Para todas nós, a nossa profissão, que a gente venha ter grande sucesso. Venha trazer mudanças, como foi falado muitas vezes aqui nessa noite. Que a gente traz mudanças, que a gente venha trazer mudanças para nossas crianças. Então, foi um momento maravilhoso, emocionante, que ficou marcado em nossas mentes e nos nossos corações. Obrigada. Nada do que foi e será, de novo, do jeito que já foi o dia. O presente é a determinação e sabedoria. Porque a gente criou muito conhecimento ao longo dessa jornada e foi muito importante. Quando elas são críticas que a gente teve junto com todo mundo, a gente passou por muita coisa para estar aqui. Então, para mim, determinação e sabedoria é o que representam esse símbolo. Para mim, significa mudança. Porque ninguém aqui vai sair da mesma forma que chegou. E além de sermos mudados, transformados, nós temos a capacidade de transformar, transformar a vida através da nossa ação, através da nossa vida. Não é isso? A gente vai cantar bem longe agora. Estou aqui com a Jéssica Feijó. Jéssica, o que você achou do momento durante esses quatro anos do curso de pedagogia? O que lhe impactou? Eu gostei muito do momento. Eu acho que foi o momento de partilhar mesmo, onde a gente pôde trazer os familiares. Então, para mim, foi uma vivencia muito rica. Porque é uma caminhada que não é só nossa, é dos nossos familiares também. Então, eles podem estar aqui prestigiando esse nosso momento, esses longos quatro anos e vivenciando a nossa caminhada hoje através das experiências dos nossos professores. Para mim, é um momento muito rico, é um momento que vem alavancar mesmo o curso. Eu acho que essa vivência mostra o que é a pedagogia. Porque nós somos muito vivência, nós somos muito ser humano, muito pessoa. E um momento assim que me marcou ao longo da caminhada, eu acho que tudo. Mas eu acho que o meu início, porque eu iniciei em um curso e acabou que eu tive que decidir um novo curso e eu decidi pela pedagogia. Então, eu acho que o meu primeiro dia de aula, onde eu comecei em letras e resolvi ser pedagoga, para mim foi o momento mais especial da graduação. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esquece de curtir aqui embaixo, seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, arroba tá valendo underline. E até a próxima!